Lá 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 Guardo que eu digo ao menos isso de mim Te chamaste amor uma vez Talvez por engano O teu coração estava em férias E quem já foi filéria Aprendi um dia a rir Calcei sabatos novos E vou pelo mundo afora É minha vez agora Te caminhar também Lá 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 Persiste mentindo Pois há outros como eu E quem tu iludes Certamente mereceu Não me arrependo Não aprenderia lendo O certo é o inverso Do que foste e do que és Calcei sabatos novos E vou pelo mundo afora É minha vez agora De GPSI também Lá 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 Persiste mentindo Pois há outros como eu E quem tu iludes E quem tu iludes Certamente mereceu Não me arrependo Não me arrependo Não aprenderia lendo O certo é o inverso Do que foste e do que és Calcei sabatos novos E vou pelo mundo afora É minha vez agora De GPSI também De te pisar Também Lá 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 lá